Agora a gente vai trabalhar em duas etapas. Então, na primeira etapa, a gente vai primeiro trabalhar o painel para ele ser cortado. Então ele vai ser laminado, tá vendo aqui o tijolo? A gente removeu a parede inteira, né? Então agora a obra de arte, ela tá pintada nessa face mais externa. Então a gente vai laminar para que ele fique mais estreito, vai vir uma camada de proteção por trás, vai ficar estruturado, para que ele fique mais leve, porque os painéis são muito grandes e é difícil de transportar. E aí depois de fazer esse pré-trabalho, a gente começa o restauro da obra de arte, que vai ser feito já lá na entrada do auditório, né? Para poder estar mais estruturado, para receber visitação.